Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda mais série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com novos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso também Brasil No vídeo de hoje vai ser linda la JPPP Vai fazer muitas coisas, inclusive eu descobri uma espada mais forte que a minha espada de dano infinito, uma espada que realmente tem dano infinito porque a minha espada era pra ter dano infinito porém, por algum motivo o mod tá... teve uma atualização e o dano dela tá travado o máximo que eu consigo dar é 1250 de dano porém, eu aprendi a burlar isso com outra espada melhor e mais forte então o vídeo de hoje vai ser da hora mas antes lá já tem um recado tá seguinte muitos de vocês assim como eu jogam jogos no celular e assim como qualquer um eu tenho vários problemas com isso como o meu celular ficar sem memória o jogo travar ou às vezes ficar com medo de baixar um vírus ou quem sabe até o celular ficar um pouquinho quente sem falar de diversas outras coisas como eu emprestar o meu celular pra alguém jogar e a pessoa ir lá fuxicar meu Zap aí não rola né e é por isso que hoje estou trazendo pra vocês o nox cleaner como vocês podem ver aqui no meu caso eu tenho mais de um giga de lixo é só apertar aqui no botão pois clicar em limpar o lixo e tá pronto prontinho com isso o meu celular já tá bem mais leve e como eu não vou o suficiente temos a limpeza profunda a auto limpeza que limpa automaticamente pra gente o antivírus que é muito importante e o app lock ó por exemplo eu vou proteger a minha conta de Minecraft com o app lock então criptografar ó vou definir uma senha e com isso já protegi uma Minecraft e pra melhorar vamos usar o acelerador de celular pra deixar ele bem mais rápido ó estamos acelerando aqui o Minecraft e já foi tá vamos testar então se funcionou vou clicar no mine ó ele pediu aqui a minha digital vamos botar digital e tá lá liberou tô aqui no meu minezão bonitão com a minha conta ó vamos entrar num servidor aqui pra ver se o bagulho realmente acelerou o celular e se tá rápido caraca pior que tendo bem de boa né mano ó tô vendo uma área bem gigante a gente tem vários players aqui o jogo tá lisinho eu aprovei oficialmente então esse aplicativo noxcleaner se você quiser vai lá baixa e melhora seu desempenho no celular pra você ficar chonai obrigado por patrocinar o vídeo e é nóis passem lá galera link na descrição então galera quem puder passar lá pra fortaleção morando na Jota tamo junto passo passa lá deixa cinco estrelas e comenta que veio por mim vai ajudar pra caramba enfim gente eu tenho presente um ótimo presente eu vou mostrar pra vocês calma aí mas que ótima receptividade na casa do meu amigo não é mesmo pode falar um bagulho na humildade mesmo hum tu é da hora eu gosto de ser seu amigo tchau tá amigo ok eu tenho presente pra você mané ah é? ah eu gosto muito então de ser seu amigo ah não é interesseiro que eu não cheio de nada já vai fala aí qual que é o presente você tá preparado? não sei é bom é ruim é bom é muito bom eu acho que você vai gostar eu acho que você vai gostar hum 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 macaco antônio macaco antônio é pra mim? é pra você é eu tenho banana 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 banana eu tenho banana você tá deitado como consegue banana eu preciso dar mais banana pro Antônio eu não sei eu não sei como consegue banana calma eu estou muito nele calma eu pego banana você é meu melhor amigo do mundo calma calma já sei já sei amigo é drop de gorila eu peguei um gorila notícia boa eu peguei um gorila olha aí aí se eu botar ele na gaiolinha lá ele vai dropar vem comigo pega o Antônio eu não tenho me dá uma pokebola vem filho ele é um macaco prego é e ele faz coisas muito legais eu quero que você dê meu chique ele pra você descobrir não relaxa eu e o Antônio já é melhor amigo tá bom vamos pra fieldrip ai calma aí eu esqueci de ver o bloco qual que era o bloco que ele precisa folha folha deixa eu ver se é qualquer folha eu espero que seja é folha da selva amigo me empresta alguma coisa que tenha toque suave calma aí calma aí pronto 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 ai eu tô feliz de verdade eu tô muito feliz eu sabia que você ia gostar amigo você vai gostar mais ainda quando você descobrir o que ele faz tá vamos lá nossa escolheu bem o nome né gostei eu não sei se você lembra que a gente já teve um bichinho chamado Antônio amigo foi tudo pensado eu sei eu sei deixa eu pegar mais essa aqui calma vamos fazer uma operação aqui seja bem vindo acho que você não tinha vindo aqui no meu laboratório ainda eu tô vendo amor legal né você tem uma aquela geladeira lá que suga fumaça tem uns sucos uma pia aqui sabia que eu vi hoje uma abelha de chapéu também mano eu só achei a abelha de chapéu eu queria uma sem chapéu pra botar aí mas não tinha mas é mais da hora que o chapéu pera aí vou pegar uma tulipa roxa pra você ó ó ó eu trouxe flor roxa pra colocar ali tá vai bota bota aproveita que elas acabaram de ir se esconder troca pela tulipa isso ah fofo roxo ah eu já ia falar sem chapéu mas ela tem chapéu ah obrigada amigo você é um amigo vamos ver se ele já dropou ó ó mais banana toma banana toma toma esse é difícil ele é difícil pera aí pera aí tá do piano velho deixa ele brincar faz mais banana enquanto ele brinca você tá fazendo eu também pro Antônio não fugir ah tá tá bom tá bom desculpa eu não tenho porta aqui ainda pera aí pera aí ó Antônio fica aqui fala aí Antônio legal demais mano legal demais nunca foi triste nunca foi triste nunca foi triste ai Antônio banana ele tem banana não tem banana calma falta um pouquinho falta um pouquinho em breve Antônio amigo mais banana mais banana mais banana toma 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 mano não é possível não é possível não é possível é só com banana que domestica ele tadinho ele tá tanto tempo sem comida que ele não tá nem aceitando as bananas ainda não é suficiente Antônio você vai ter toda a banana do mundo Antônio calma vai amigo confia agora vai pega mais banana toma 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 mais banana banana Antônio é agora peraí 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 deixa eu ficar no tamanho dele aê Antônio você atacou no local que da hora pega a banana aqui Antônio espera Antônio Antônio tá seguindo aê amigo eu não entendi porque que ele tava me atacando eu também não sei acho que porque eu te ataque em algum momento né acho que ele lembra dele né mas ó ó ó ó ele tá descansando agora ele tá vagando ele tá andando livremente mano o quanto que ele tá fazendo para ele o Antônio o Antônio subir em mim ele tá na minha cabeça no meu ombro é na sua cabeça dámm Então vamos ficar bravo com ela vai Antônio toca a pedra uiiii vai Antônio Riigão ele tá bugado para você também ele começa a cabeça também ele tá flutuando para mim ah eles eles estão adolescentes para porta vai Antônio aiiii De nada, eu sei que eu sou uma ótima amiga, a melhor amiga do mundo. Me passa as coordenadas do Bill, mas a floresta da Django depois para pegar bloco e para fazer coisa para ele. Eu faço, eu faço para deixar. Aqui é o Antônio, mano, muito bom, estou muito feliz. Eu estava pensando, agora que tipo a gente, eu coloquei esse teto aqui, eu estou pensando em decorar esse local aqui da casa. Eu estou pensando em fazer um quartinho só para ele, ou que eu queria fazer um andar inteiro em cima, só que daí eu vou ter que barrar essa escada para ele não escapar, para ele não se perder. Bom, eu vou pensar em algo aqui, eu vou fazer uma salinha só para o Antônio, nosso macaquinho agora, galera, vai ficar muito legal. Daí comentem aí se vocês querem que eu faça aqui na casa de cima ou eu faço um quartinho para ele aqui no porão, fechou? Enfim, outra coisa que aconteceu foi a Sam vir chamar a gente para falar de uma coisa que nós estamos combinando há muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Opa, será que tem alguma coisa aqui no meu correio? Hum, cartinha da morena. Oi? Mano, você está ficando no tamanho tão... Pera aí, você está usando qual molde para você ficar desse tamanho, LG? Uau, normal, ó. Mas, mano, esse tamanho é muito pequeno, velho. É o menor que o menor? Uhum. Olha o tamanzinho do LG, gente, se liga. Com saudade da morena. Pera aí. Conta o que eu fiz aqui. E aí, Sam, qual é a boa? E aí, LG? Te chamei porque é o seguinte, mano. Finalmente, você lembra que lá no primeiro episódio da série você me chamou para fazer a loja de carros aqui e tal? Sim, sim. Tomei vergonha na cara e já, tipo, eu não fiz a build. O Elquinho que fez para mim. Mas, enfim, já estou com a esquemática em mãos aqui, está tudo pronto. E eu vim te chamar para você ver a área. Ah, pera, então você enrolou um mês e pouco e você está me chamando agora sem a construção nem estar construída. Você vai me mostrar para ver o terreno vazio, Sam? Para, LG, eu pelo menos comecei. E dessa vez a construção na área vai ser bonita. Não vai ser igual da última vez, não. Não, LG, eu parei, eu parei, eu parei. Caraca, você não tem como brincar com o LG, gente. Dá nisso. Eu tropecei. Tá, onde que vai fazer? Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai ser, tipo, bem parecido com aquela... Tipo, eu lembro de uma concessionária que ficava na praça. Vai ter uma praça aqui, ó. E ela vai ficar aqui pertinho da praça. Bem aqui. Dá para fazer uma cabeça de coelho do... Pera aí, ok? Vai ser ela aqui, ó. É, vai ser bem aqui. E, inclusive, temos pedrides aqui, que é o seguinte. Vai vir a concessionária com os carros aqui, que, inclusive, ó, quem vai decorar ela vai ser você. Você está sendo boa na decoração? Então, ó, use seus poderes de decoração. Eu vou fazer a build de fora. Você decora dentro. E aqui vai ter uma oficina que, basicamente, o que nós podemos fazer? Nós podemos vender os carros quebrados. E o povo vai comprar o carro quebrado. Não, vender quebrado não, né? Dá para vender, tipo, com motor fraco, né? Quebrado não, né? Vende com pneu ruim. Não, ruim não. Vende com as coisas do basiquinho, entendeu? É, nunca é ruim. Nossos produtos são de qualidade, não é mesmo? Mano, tu nem levantou os muros já que vendeu o carro quebrado, mano. Caraca, ele de novo. Eu queria de habilidade de zero, Sambira. Não, 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 não. Não, não, não vou te explicar. Ó, se eles virem aqui, ó, aí os carros vão estar quebrados, eles vão comprar, achando que o carro vai ser bom, vai ter que vir na oficina obrigatoriamente e vai dar dinheiro para nós. Acendeu, tchau, tchau, vou embora. Estou fora desse negócio, estou fora. Vai dar brisa. Não, não, vai dar dinheiro para nós dois, LG. Pensa assim. Tá, e você vai levantar lá quando hoje? Agora, 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 agora. Ô, doido, você está ligado que se você trocar essas cambostonas aqui por pedra lisa, vai espalhar a grama, né? Ah, é? Então, vou... Ah, é? Ah, é? É, fica a dica. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Tá bom. Eu vou trocar aqui, então, para pedra lisa, para ficar mais fácil mesmo. E, deixa eu ver, esses bloquinhos aqui... Ó, a concessionária está no padrão da cidade, LG, você não tem ideia. Foi alguém que planejou? Foi? Ficou muito... Ficou doido, viu? Ah, então, credibilidade zero, senhor. O quê? Para tu. Ah, não, mas eu que vou levantar ela aqui, ué. Não, e ó, e seguinte, seguinte, outra missão para você. Ó, eu vou te falar. Vai ter seis carros dentro da loja e mais três aqui fora. Você vai escolher esses carros que vão ficar aqui fora e os seis lá de dentro. Pode escolher qualquer carro. Eu vou escolher os mais doidos, você vai ver, só os brais. Mais o doido, doido. Lembrando que, ó, os negócios lá, tem um que só tem espaço, tipo, de dois de largura. Então, não escolhe, tipo, um Monster Truck para você trazer para cá. Não, relaxa, vai ser os carros do Balacobaco, só para ficar tranquila. Eu posso confiar em você, então? Pó. Então, isso é isso? É isso, é isso, é isso. Tá. Bom, vou começar a construir aqui. Aí, daí, você vai vir aqui, viu? E depois você me fala o que você achou dela. Tá bom, até depois. Não, filha da mãe, LG. Suuuu, suuuu. LG, 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 vou conversar, LG. Suuuu, LG, eu nunca te fiz nada. Eu nunca te fiz nada, LG. Saber que eu não sei para onde esse baguio está levando? E se me levar para o Void, o que eu vou fazer? Eu quero ser banditado, deixa eu acertar. Vai, vai, vai. Aí, onde você foi? O que eu estou fazendo na base do Dan Rick? Espera aí, que eu não posso ficar aqui por muito tempo, senão ele vai ativar o negócio de segurança e eu vou ficar preso aqui. Ele tem um corpo de força contra mim, velho. O Crocodilife. Que dó. Interessante, enfim. Vamos atrás de fazer a nossa nova espada de dano infinito. Bom, uma coisa que eu sei que pode agredir muito a nossa espada é os Goblins do Goblin Trader. Por causa que com o Goblin, a gente pode literalmente conseguir a fiação 6 para a nossa espada, que vai dar mais dano. Porém, por agora, vamos fazer a espada, né? Para fazer ela, eu vou precisar de uma espada de diamante. Então, vamos pegar um graveto e dois diamantes. Agora, eu vou abrir meu Ender Shast, vou pegar uns bagulho do Marrom aqui para ter mana. E fechou, já temos o que precisa. Agora, vamos para o Dendy. Será que o dragão está nascido? Putz, não está. Tá, então vamos voltar para casa. E vamos fazer exatos quatro cristais do End. Agora, a gente vai para Stronghold, de novo. E vamos spawnar o dragão. Agora, a gente espera ele nascer de boassa e sair quebrando todos os cristais. Que vai ser rápido, já que a gente tem a arminha, né? E olha que legal, mano. O dragão nasceu bem lendário, eu acho, né? Para ser partícula assim. Então, aqui no livro, dizia que para fazer isso, precisa de uma espada reforçada, né? Vamos tentar reforçar a nossa espada de diamante. Espera aí, vamos ver. Ó, achei aqui o encantamento de reforço. Ele usa dois pós de diamante e um pós de ferro, né? Vou botar aqui o tapetinho. Vou fazer o círculo mágico. Vou tacar as magias aqui. E vai dropar o pergaminho. Beleza. Pego ele, pego o negócio de marrom e coloco ele aqui no terceiro. Agora, eu volto para o The End. Vamos ver se vai funcionar. Tá, boto a espada numa mão e escolho esse encantamento. Tá, cadê o bafo do dragão? Joga ele. Tá, agora é só esperar ele jogar bafo na gente, né? Deixa eu testar a magia enquanto isso. Ó, tá indestrutível. Mas é um indestrutível diferente, porque ele dura um certo período de tempo, parece. Tá, agora tira a segunda mão. Foi! Temos aqui a Clarity. A espada do verdadeiro dano infinito. Ó, por exemplo. Ó, ela tem aqui um de dano por golpe, né? Vou defender um ataque. Agora ela tem três. Vou defender outro ataque, outro ataque. Vamos defender uns ataques um pouco melhor? Calma aí. Oi, oi, oi. Deixa eu olhar para esses todos aqui também. Vou olhar para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui. Vamos aqui para o bafo agora. Agora a gente defende todo esse dano. E agora a gente tem aqui 85 de dano acumulado, tá? Ó, o Enderman Mutante. Vai ser bom para isso. Bora. Vale lembrar que a gente ainda nem encantou ela. Nós estamos testando ela aqui agora na realidade, gente. Nós vamos testar ela aqui de primeira. Deixa eu ver, já tô com 155 de dano. Não dá uma boa até, mas não é o suficiente ainda. Caraca, cara, tá com um bloco em mim, mano. Deixa eu ver, tá com 186. Espera aí, vamos melhorar isso aqui logo, vai. Tá, seguinte, Apu, eu fiz a espada de dano infinito absoluto. Nesse exato momento, eu tenho estocado nela 186 de dano. Posso dar uma espadada? Eu acho que eu não tanco não, mas vai. Tá, só para fazer um teste. Tá, tu tampou, beleza, beleza. Agora apareceu uma mensagem no chat, véi. O que apareceu? Não sei, e o Wander, não sei o que. Apareceu uma mensagem, véi. Wander, você deveria. Oh, peraí que eu toquei feito. Wounded. Não sei o que é isso, não. Mas calma, 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 calma. Me dá uma espada. Peraí, eu mando dano, LG. Uh, isso é legal. Se eu me mexo, eu tomo dano, véi. Olha aí. Essa espada tem mais coisa para testar ainda do que eu imaginava, então. Mas calma, calma, calma. Calma, por que você estava segurando ela desse jeito? Como que fica? Tinha uma pizza. Aí uma pizza. É para mostrar o meu subacão para você. Ó, Apu, me dá um tapa com a mão. Ó, eu tinha um de dano na espada. Então, Apu, o seu tapa não deu um de dano, ele deu 0.99. O seu tapa foi fraco. Tá, me dá uma tridentada aí, Apu. Tá, deixa eu ver aqui. O dano foi para 10. Tá bom, dá alguma coisa que dê mais dano. Deixa eu ver. Foi para 3. Dá uma coisa que dê mais dano ainda. Vai. Tá, pera. Foi para 100. Tem mais? Calma aí, deixa eu ver. Foi para 337. Tem mais forte? O pior é que a minha arma mais forte é essa, porém, ela tem aquela peculiaridade de pegar o critical hit e o vorpal, né, LG? Então, eu acho que esse bagulho ele ignora isso. Pera aí, dá uns 4 hits aí logo, vai. Tô com 385. Ai, vou me arrepender. Vai, porra. Ai, vai dar ruim. Só não faz 4. Tô com quem? Pera aí. Dá uns 5 aí, segura no shift. Continua, continua, continua. O que que isso faz, velho? Eu, 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 todo o dano, eu não recebo o dano, eu guardo o dano pra mim. Tipo, minha espada agora tá com 1.629 de dano guardado. Manda mais umas aí, vamos ver. Pera, eu tô começando a ficar com medo. Ah, porra, pode mandar, pode mandar, porra. Primeiro, você vai testar no dummy, depois em você. Não, primeiro, eu quero chegar a 5.000 de dano, porra. Vê, vai, vê, foi. Tô com 3.500. Não, pode spamar hit, porra. Cara, é legal que eu bloqueio qualquer hit, praticamente, né? Eu acho que eu tô mudando o mágico isso daqui. Costa, não, 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 leva, 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 leva. Já põe pra ainda, mano. Eu ia, eu ia bater assim, tipo, tapinha. Estamos com 5.000. Tá bom, apu, bota um dummy aí. Um dummy? Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui dentro da minha base. Cara, eu tô intrigado com isso, apu. Chega aqui, aqui. Andar debaixo, andar debaixo aqui, ó. Ali. Fica um pouquinho pra trás, porque não sei a área que ela pega. Tá, tá com 5.047, né? Deu 3.000. Tá, então o dummy absorveu um pouco, né? Ah, voltou pra um. Tá, apu, vamos fazer um processinho amigável aqui que você vai mexer de tapa. Até deixar esse bagulho no 10.000 e vamos tentar matar o Ender Dragon num tapa só. Tá, o apu já tá batendo, tem um certo tempinho aqui. Vamos ver o dano. Chuta aí, apu, eu vou chutar 8.000. Eu vou chutar 7.500. 20.741, apu. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Meu Deus, e quanto você quer juntar? Você quer juntar 100.000? Sei lá, vamos até enjoar. Ó, estamos agora com 99.916 de dano, apu. Vai, 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 só mais um pouquinho. Calma aí, 916. A gente vai subir e vai ficar em 10.000 redondinho ali, Gê. Quanto? 100.000, apu. Deixa eu ver. Pera, acho que diminuiu quando você deu essa etapa aí. Foi tão fraco. Pera, deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, dá uma espadada. Esse bagulho sobe muito pouco, apu. Calma aí, calma aí. Deixa eu botar. É que eu tirei meus upgrades de dano. Então agora deixa eu botar os bagulho de dano de novo. Calma. Tá, tem que dar pelo menos 80 de dano. Vamos ver. Oi, quanto? Quanto? Deixa eu ver. Subiu, desceu uma, porra. Dá uma espadada logo, vai, porra. E aí, foi. Foi. 100.103.28 de dano, apu. Não, passou um pouquinho, não. Relaxa, na hora que eu dar uma tapão na boca do dragão, não vai fazer diferença. Tá, vamos lá, então, peraí. Pra poder fazer isso, você tem que invocar o dragão lá. Eu já invoquei, porque eu usei o dragão pra fazer espada. Ah, então bora lá, pô. Você vai comigo? Vamos lá. Bora, eu quero ver, mano. Porque se pegar de um remezguei, vai dar ruim. Não, relaxa, eu fico de longe, de longe, só observando. Deixa eu, vai, bora lá, bora lá. Ó, pô, tá vendo o dragãozinho aqui? O meu plano é esperar ele descer aqui nessa área baixa, que é a hora que a gente pode bater na cara dele, entendeu? Fechou, fechou. E esse cara roubando bloco aí, LG? Então, pô, dá um jeito nele, pô. Ah, pô, me salva. Que que tem? Calma. Tô sendo atacado por muitos mobs, a pô. Calma aí, eu matei o cara que roubava bloco ali, ó. Pronto, pronto. Mas tem mais, a pô. Tem 40 Enderman atrás de mim. Tá parado, então, doido. Mano, é impressão minha ou o Ender Dragon que tá usando o headset? Ah, eu ia perguntar se você tava estranhando que ele tá dando rebaixado, mas o headset também é estranho. E aí, rapaziada, bão? Do nada. Ah, tu tá aqui. Oi, 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 oi. Aê. Pô, agora continua a vida do dragão, LG. Não vai mais, não vai funcionar mais. Ah, vai fazer muita diferença, vai fazer muita diferença. Pô, ele não desce, não, mano. Será que agora vai descer? Vai descer, vai descer. Deixa eu tacar a vida aqui pra não morrer, né? Calma, calma. Ih, gasto a durabilidade. O jogo limita quanto eu posso dar nele no pitch. Não, tá brincando. Eu perdi 100 mil de dano acumulado. Não, é possível, LG. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pronto, gente, finalmente, eu e o Menino Pool juntamos 54.967 de dano. Já que o Dendrago é limitado, vamos pegar alguém que não é limitado, né? Ixi, mano, esse experimento vai dar bom, hein? Será que o Deletinho tanca, velho? Bom, vamos ter que ver. Pra quem não tá ligado, o Deletinho tem a melhor armadura do jogo, que ela tanca qualquer coisa com base de energia. Então, enquanto ele tiver energia, não importa o que aconteça, ele não leva dano, né, Menino Pool? É, velho, exatamente, e é muito mais da hora do que essas magias aí que deixam imortal. Ó, eu vou ter que concordar nessa. Enfim, Deletinho. E aí, LG? O que vocês precisam? De bater. Oi, oxi, oxi. Não, vai ser um tapa só, eu prometo, um e nada mais. Tá, mas por que vocês querem bater em mim? Então, lembra dessa espada aqui que geralmente eu fico usando para atacar o povo? Sim, essa espada, ela dá um dano, né? Então, é, o máximo dela, pelo que eu consigo, é 1.200, e isso que ela tá encantada. Mas e essa daqui que eu nem encantei ainda? Tá, mas qual que é a diferença dessas duas espadas? Então, essa daqui eu posso defender, e tudo que eu defender, o dano acumula. E digamos que eu acumulei 55 mil de dano. Que? É, deu o meu plano, é testar na sua super armadurinha aí de robô. 55 mil de dano? É, dá para juntar mais, é que demora, demora muito. Meu Deus, tá, calma aí, vocês querem testar na minha armadura, é isso. É, você tá com a energia cheia? Tô com 100% em tudo. Tá bom, puf, fica pra trás aí, fica parado. Delet, fica totalmente parado, porque se eu errar, vai perder, tá bom? Tá. Meu Deus, LG, mano, tirou 20% da armadura, véi. Ô, louco! Foi a coisa que mais tirou a energia da minha armadura. Ah, puf, 200 mil, então desmata ele, né? Mano, 200 mil é para matar, hein? Vai, 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 vai. Vamos matar ele, vamos matar ele, apu, vai, defende, defende. Vamos matar ele, vocês para, vai. Já era você, Deletinho, já era. Vamos passar por aqui agora, mano. Eu vou matar a buca? Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, mas, Deletinho, obrigado aí pela ajuda. É, você vai ficar tomando dano enquanto anda por um tempo. É um efeito colateral, mas ignora, tá bom? É tipo, adiação. Mano, que espada roubada, véi. Vinte por cento, mano, da energia tirou. É bonita, né? Eu acho que, tipo, se a gente pegar qualquer player que não tenha mecha suíte, não importa a armadura, eu acho que mata numa só, de verdade mesmo. Ah, deixa eu entender. Se você acumula dano na espada, tá? Se com 50k de dano você tirou 20%, se você colocar uns 150 aí e encantar a espada, eu acho que você mata eu, hein? Então, dá para colocar, tipo, afiação 6, criticar o hit, os bagulho louco, tudo. O rolê dela é que ela é uma espada muito decisiva, porque, assim, agora ela está com um de dano. Se você me bater e eu defender, ela vai para dois, três, ela vai acumular. Só que depois que der um tapa, ela volta para um, então não pode errar, tá ligado? Ah, entendi. Cara, vocês podem roubar, hein? Gostei, mano, gostei. Mas não usa nem não, ordinário. Não, 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 nós é amigo. Mas, gente, obrigado pelo teste, tá bom? Agora eu vou juntar dano para atacar o Bruninho. Mano, da hora demais. Comenta aí se você quer que eu junte 200 mil, 300 mil, meio milhão ou um milhão de dano e dão um tapa no Bruninho ou no Dan, que são literalmente os caras que têm as armaduras da imortalidade. Porém, isso vai ficar para um outro episódio, porque esse daqui já chegou ao fim, eu estou muito feliz e gostado da espada. Isso que eu não encantei ela, eu vou encantar ela depois, só que essa espada não vai ser minha principal, obviamente. Eu vou sempre acumular dano com ela, mas eu vou usar só quando eu realmente precisar, por causa que só dá para usar uma vez, né? Eu vou ver se eu vou tentar bugar o dano dela para ficar assim para sempre, porque daí eu faço um milhão de dano espambado. Porém, não sei se vai dar. Se tiver como, comenta aí. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é nóis. 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 E é nóis.